Meu nome é Rafael, seja bem-vindo ao canal Mesa Girante. Estamos na sequência de estudos do capítulo 17 do Livro dos Médiuns, que trata do desenvolvimento da mediunidade, da psicografia, essa faculdade que Allan Kardec tanto incentivava, tão verdade isso, que ele dedica um capítulo todo especial no Livro dos Médiuns, justamente para que os Espíritos tenham a oportunidade de se aplicar essa faculdade e tirar dela todo o proveito moral que ela nos permite obter, a partir da regularidade que é possível manter com os Espíritos. Nós estamos dando aqui sequência ao item 210 desse capítulo 17, no qual Allan Kardec já entra aqui no mérito das primeiras produções que o médium aspirante passa a obter logo que inicia os exercícios. Nós estávamos falando no vídeo anterior, que você deve assistir primeiro, dos traços incompletos, dos riscos que não levam a lugar nenhum, apesar do tempo de exercício. Ora, se o médium percebe que já conseguiu se desembaraçar, já desenrolou, digamos assim, a mão, o braço, ao ponto de conseguir produzir um movimento que a faculdade permite, e apesar disso, ele só obtém sinais sem sentido, escrita incompleta, traços. Ou seja, ele não sai dos exercícios caligráficos, apesar de soltar a mão. O Allan Kardec vai dizer para que o médium aspirante, nesse caso, ele se abstenha. E aí, aqui nesse parágrafo, que encerra o item 210, o Kardec vai dizer o seguinte, a estas observações que ele já deu, um Espírito acrescenta o seguinte, uma observação de um Espírito a respeito desses indícios. O Espírito fala assim, há médiums cuja faculdade não pode produzir senão esses sinais. Quando, ao cabo de alguns meses, olha só, você passou meses exercitando, e durante esses meses de exercício, ficou preso apenas nesses exercícios caligráficos, ou seja, produzindo aí sinais, palavras incompletas, traços, etc. Ora, se depois de alguns meses, nada mais obtendo que coisas insignificantes, no máximo, ora um sim, ora um não, ou letras sem conexão, o Espírito vai falar, é inútil continuarem, será gastar papel em pura perda. Por quê? São médiums, mas médiums improdutivos. Demais, as primeiras comunicações obtidas, devem considerar-se meros exercícios. Tudo bem, nós já vimos isso. Aí, aqui vem aquilo que nós comentamos também já no vídeo anterior. Esses exercícios é uma tarefa que é confiada a Espíritos secundários. Não lhes deve dar muita importância, visto que procedem de Espíritos empregados, por assim dizer, como mestres de escrita, para desembarassarem o médium principiante. Olha, eu vou fazer aqui um paralelo, vocês já devem ter visto aquela explicação de que os efeitos físicos são produzidos por Espíritos de uma ordem inferior, justamente pela afinidade que eles possuem com a natureza material. E aí, a metáfora que se utiliza é a de que esses Espíritos, por serem grosseiros, digamos assim, eles encontram-se na condição de carregadores, como estivadores, digamos assim, são Espíritos mais aptos a um serviço braçal. Tudo isso não passa de metáfora, para poder aí nós entendermos que esses Espíritos possuem uma natureza mais adequada à produção desses fenômenos. Vamos entender assim, não são Espíritos necessariamente elevados que se colocam nessa condição do exercício. É justamente o que o texto fala logo em seguida. Não creiais sejam alguma vez Espíritos elevados os que se aplicam a fazer com o médium esses exercícios preparatórios. Acontece, porém, que se o médium não colima um fim sério, esses Espíritos continuam e acabam por se ligarem. Por isso que lá no parágrafo anterior, o Allan Kardec recomenda que o médium aspirante, ele busque com mais sinceridade os bons Espíritos, os Espíritos elevados, justamente para que ele consiga se desembaraçar desse vínculo que ele acabou por ter em demasia com esses Espíritos inferiores, que em geral são os Espíritos que se aplicam à condição do exercício. Nós já vimos lá no início do capítulo que é fundamental para essa prática o aspirante a médium recorrer ao anjo da guarda. Ora, é fundamental então entender que o anjo da guarda ele se encontra aí como um grande mestre a garantir uma assistência tal que permita que esses Espíritos inferiores participem do processo sob a orientação do anjo da guarda a fim de fazer com que o médium ele se desembarasse. Então nós temos, quando o médium ele é bem assistido pelo seu anjo da guarda que é sempre um bom Espírito, nós temos aí um Espírito de uma categoria elevada a administrar todo esse processo de desenvolvimento permitindo inclusive que Espíritos mais adequados a essa tarefa do exercício eles se prestem justamente a essa prática. Para encerrar o item 210 o texto fala o seguinte quase todos os médiums passaram por este cadinho para se desenvolverem. Cabe-lhes fazer o que seja preciso a captarem a simpatia dos Espíritos verdadeiramente superiores. O médium, o aspirante a médium ele deve fazer de um tudo para manter-se sob a assistência do seu anjo da guarda que é a orientação que nós encontramos no início desse capítulo. Uma vez sob essa assistência por mais que Espíritos de uma natureza inferior sejam utilizados como auxiliares de escrita uma vez que a faculdade esteja desenvolvida o suficiente para a produção de mensagens o auxiliar, o Espírito auxiliar mais aplicado a essa questão dos exercícios ele sai de cena e aí o anjo da guarda passa a então produzir e a administrar todas as comunicações que são dadas dos outros bons Espíritos dele mesmo enquanto anjo da guarda dos Espíritos familiares dos Espíritos amigos nós vamos observar até o final desse capítulo e o livro dos médiums também a própria revista espírita nos mostra sempre o anjo da guarda como sendo esse Espírito que irá nos garantir vou usar aqui uma expressão para a gente pensar a respeito o anjo da guarda é a melhor interface que o médium tem em relação ao mundo dos Espíritos o anjo da guarda é essa grande interface que nos permite aí manter contato com os outros Espíritos de uma forma segura de uma forma tranquila de uma forma serena justamente porque nós nos encontramos sob essa assistência superior por isso que aqui no final do item 210 Kardec vai falar na verdade são palavras de um Espírito que diz que cabe ao médium aspirante que passa e é natural que todos passem por essa fase e se envolvam com Espíritos de uma ordem inferior levando em conta que Espíritos de uma ordem inferior não são necessariamente Espíritos maus nem perversos geralmente são os do nosso convívio Espíritos que se empatizam com o nosso jeito de ser pois muito bem cabe passar por essa fase para daí então captar a simpatia dos Espíritos verdadeiramente superiores aí faz toda a diferença o objetivo que o indivíduo tem em mente se for algo frívolo se for por besteira por mera curiosidade se o indivíduo não aspirar na mediunidade o seu desenvolvimento moral que é o grande objetivo do Espiritismo os bons Espíritos o seu anjo da guarda pouco poderão fazer para lhe desvencilhar de Espíritos de uma natureza inferior que como eu disse em geral são os Espíritos que convivem conosco aqueles que simpatizam com o nosso jeito de ser claro mas sempre há a possibilidade também de um Espírito que não vá com a nossa cara um Espírito que queira nos fazer o mal também se aproveite dessas oportunidades que nós estamos dando e aí eles podem se valer da mediunidade para se comunicar também diretamente conosco ou tentar exercer sobre nós um domínio e aí é o que caracteriza a obsessão o próximo vídeo em seguida será a partir do item 211 se você viu esse vídeo e não entendeu nada é muito recomendado que você veja os vídeos anteriores é fundamental sobretudo ler o capítulo e estudar o livro dos médiuns como um todo ninguém irá fazer esses exercícios aqui sem ter estudado o livro dos médiuns você pode fazer isso? pode mas aí fica por sua conta e risco aliás fica por sua conta e risco de qualquer maneira agora a orientação que é encontrada nesse capítulo ela está dentro de um contexto de todo o livro então é importante um estudo completo um estudo sério um estudo dedicado é isso então até o próximo vídeo valeu tchau